Eu estava andando, quer dizer, navegando pelo YouTube, não sei porque eu falei andando, não faz nem sentido essa frase, mas enfim. Eu estava navegando pelo YouTube quando eu encontrei um vídeo maravilhoso da YouTuber Pietra, e ela estava fazendo um vídeo mostrando sobre jogos do Roblox que apenas pessoas com Roblox podem jogar. E eu fiquei tipo, hum, o que será que deve ter por aí? Então eu parei o vídeo dela para poder gravar esse vídeo agora e tentar descobrir se existem jogos do Roblox que apenas pessoas com Robux podem entrar, e o que acontece se pessoas com Robux entram nesse jogo. Será que eles vão me roubar ou será que eles vão, enfim, me chantagear de alguma forma? Eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas eu estava muito curiosa para saber o que acontece se você entrar em jogos onde as pessoas falam que apenas pessoas com Robux jogam. Mas antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, então por favorzinho, não vai perder tempo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Lembrando que sábado vai ter live jogando Roblox com vocês, gente, essas duas horas até umas 3h64 da tarde, o dia inteiro jogando com vocês e vídeo todo dia para vocês aqui no canal. Então eu cheguei de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Gente, já estou aqui na minha página no Roblox, inclusive, me segue lá, me segue lá, por favor, eu ia gostar muito de você me seguir. E, gente, vamos lá, eu vou pesquisar aqui apenas pessoas com Robux, vamos ver o que vai aparecer para a gente. Olha, tem bastante coisa, na verdade, olha esse aqui de cachorrinho super fofo, achei bem legal. Esse segundo aqui que fala Robux People Only, see what? Alguma coisa que eu não consegui ler ainda. Se é only pretty people can happen, tá, esse daí é apenas para pessoas bonitas conseguem finalizar a torre. Eu, com certeza, vou conseguir finalizar essa torre. Mas esse não é o foco do vídeo, né, gente, pode fazer um outro vídeo só com esse tema. Mas eu acho que eu vou entrar aqui, gente, nesses dois primeiros aqui depois dele, que é o Robux People Only. É, e Only for Robux People VIP. Eu vou jogar esses dois e vamos ver. Eu tô bom, gente, entrei aqui no jogo e, enfim, é... Bom, aparenta ser um jogo meio nada a ver, tem uma caixa gigante de cereal aqui, é de quê? Bacon Flex, ah, é como se fosse do cabelo de bacon, gente, meu Deus. Tá, tem umas faces, face raps aqui de meme e tal. E entendi muito bem o que ainda é o jogo, eu entrei aqui nessa caixa, tem algumas pessoas ali em cima, outra caixa de bacon do outro lado. E deixa eu dar uma olhada aí, meu Deus, o que aconteceu aqui embaixo, minha gente? Acho que alguém está um pouco revoltado com a vida, né? Eu entendi muito bem o que tá acontecendo ali embaixo. Eu não sei se eu tô muito afim de descer pra descobrir o que tá acontecendo ali, não, mas tudo bem. E o que mais que a gente tem aqui? Tem essas bacon hairs aqui, deixa eu ver se tem pessoa pra cá, não. Só tem essa bacon hair aqui, que eu, opa, consegui pegar aqui sem querer e é... Ah, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô comendo bacon hair. É, apesar que faz um pouco de sentido, né? Porque é um bacon e é um cabelo de bacon, então, teoricamente, você pode comer. Mas, enfim, gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, não. Eu entendi porque são pessoas com robux, sabe que tem umas caixas? Sei lá, gente, eu não tô entendendo é nada, mas eu comi aqui o cabelo de bacon. E eu vi que tem alguma coisa ali também, gente. Acho que aquela pessoa ali tá precisando de um pouco de ajuda, né? Ela não tá aparecendo muito bem. Mas eu acho que eu vou pular, gente. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Temos pessoas, aqui umas minhas paradas. Bela e de ela. Alguém aceita, minha gente? Ô, vocês dois aí parados, não, bacon, quer... Ah! O que aconteceu? É, eu não entendi o que aconteceu. Eu encostei neles e eu morri. What? Tá, não fez sentido nenhum. Acho que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Deixa eu ver se tela é moon. What do you like to know about me? O que você gostaria de saber sobre mim, noob? How many tickets do you have? How many robux do you have? How many unreaded messages do you have? Tá, quantos tickets você tem? Quantos robux você tem? Esse unreaded messages? Quantas mensagens não lida? Ô, meu Deus, gente, não consegui clicar. Eu vou perguntar quantos robux ele tem. Caraca, ele tem 66 milhões! É, ele realmente é uma pessoa muito rica. Parabéns, você tem muitos robux. E deixa eu ver, gente, o que que tem aqui, ó? Desse lado de cá, tá? Tem um negócio, uma caixa aqui, escrito bacon hair. Inclui bacon hair, mas drink only for bacon hair. All rise, you will be poisoned. Tá? Tá falando que é só pra quem é bacon hair. E se você não for bacon hair, meio que você vai ficar ali... Enfim, né? É como se eu tivesse dado uma poção pra você, você fica possuído e tal. Tem uma mulher falando oi aqui, deixa eu dar um oi pra ela. Vou dar um hi. Hi, eu mando hi, friend. E como eu sou muito brilho, eu vou mandar hi, friend. Bom, gente, aqui tem uma gaiola, uma jala, sei lá, não sei o que que é isso. E tem três cabelos diferentes. Eu consigo abrir isso aqui? Consigo. Deixa eu colocar aqui um cabelo. Botei o cabelo vermelho, sei lá que cor que é isso. Laranja, não sei cores, mas essa daqui. Deixa eu ver, socorro, gente. Olha a cara desse jogador. Que horror, socorro! Meu Deus, tá? Como é que sai agora daqui? Ah, tá, ele sobe, gente. Meu Deus, essa inteligência aqui é muito grande. Tá, mas pelo que eu entendi, basicamente tem esses bullies aqui, como se eu estivesse fazendo bullying com esses... Cabeça de bacon, com esses cabelos de bacon. E aí, os cabelos de bacon estão se revoltando contra os bullies e estão... Enfim, né? A pessoa tá vendo? O bully tava caçoando do Bacon Hair. E aí, o Bacon Hair se revolta contra ele. Muito bem, Bacon Hair. Ali, ó, o bully. Vocês viram o bully sendo correndo? Meu Deus! Que doido! Mas é isso, gente. Esse jogo tá me deixando meio doida a cabeça. Então, eu vou... Vamos pro próximo jogo, porque eu já... Meu Deus, gente, tá? Deixa eu ir embora daqui. Tô ficando preocupada. Ah, gente, esse outro jogo que eu tô aqui, ele também é meio conf... Fuso e tem um... Meu Deus, gente, tem um carro ali meio louco. O que que tá acontecendo? Opa, senhor, você tá bem, meu anjo? O que que aconteceu? Você tá fazendo sozinho e parou? Esse jogo tá me deixando meio com medo, na verdade. Mas, enfim, tem essa mesa aqui de DJ. Olha, turn the smoke. Ai, desliguei, peraí. Deixa ligado. Turn on. Ó, meu Deus, gente. Tá, liguei aqui. Olha que da hora! Gente, adorei! Que bonito! Tá, tem uma mesa, tem um monte de número aqui. Eu não sei muito bem. Um, dois, três, cinco... Tá, cliquei ali, não fez nada. Ah, olha que legal! Cada corzinha que você for apertando, vai ligar um negócio diferente. Meu Deus, tem muito botão pra ligar. Mas eu não vou ligar tudo isso aqui, não, porque às vezes eu não vou escutar música. Tem um sofazinho aqui. O fogo tá aqui. Será que se eu passar, acontece alguma coisa? Ah, não, não acontece nada. E eu queria dirigir o carro. Será que eu consigo? Deixa eu clicar aqui pra dirigir. Como é que entra? Eu queria entrar. Meu Deus, tá. O carro tá meio doido. O carro tá pulando, mas tudo bem. Deixa eu virar. Deixa eu tentar virar. Opa, pra cá, não. Pra cá, pra cá. Pro outro lado, pro outro lado. Aí. Né? Pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado. Vira, gente. Não dá pra virar direito. Tá horrível. Deixa eu sair, ó. Uh! Drift, drift, drift. Uh! Meu Deus, tá. Tô ficando tonto, tô ficando tonto. Socorro. Vou tentar outro carro, que o outro carro parece que tá melhor. Deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui. Que isso? Generation, tá? É pra voltar o carro, né? Olha isso, gente. O carro não para. Deixa eu tentar isso aqui. Opa, licença. Deixa eu entrar em você. Deixa eu virar. Pra cá, pra cá. Vira, moço. Não, pro outro lado. Pro outro lado, gente. Isso aqui tá acontecendo. Eu tenho carteira, tá, moço? Voltei aqui com o carro. Vamos ver se agora eu vou conseguir. Deixa eu abrir a porta. Ah! Abre a porta. Que gracinha. Deixa eu fechar a porta. Não! Fecha a porta, minha filha. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. A porta. Socorro, gente. Eu não tô conseguindo. Ai, a porta vai ficar aberta, gente. Fecha a porta. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo, Jesus amado? E cadê eu? Ué? Cadê eu? Gente, o que aconteceu comigo? Eu fui pro... Ah, tá. Susto, gente. Vou tentar de novo. Vai, deixa eu tentar mais uma vez. Só a última. Gente, eu tô conseguindo entrar. Ah, eu tô presa na porta. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, gente? Eu tô ficando doida. Vai, deixa eu virar. Vai, agora eu vou ir o mais rápido possível. Corre, minha filha. Corre. Vira pela bordo de Deus. Vai cair. Não, não. Tá, gente. Eu já tô ficando meio doida nesse jogo. Melhor eu sair, senão eu vou ficar meio louca. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esses jogos são muito nada a ver, mas é muito engraçado. Posso trazer mais vídeos assim pra vocês. Então, foi um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.